Pessoal, agora vamos fazer uma introdução às posições de rodízio no voleibol. É importante entender que no voleibol a gente tem seis quadrantes que distribuem a quadra, onde três deles são as posições de defesa e os outros três as posições de ataque. Então nós temos na distribuição da quadra a posição 1, que seria a direita da quadra, 2, que é logo à frente, a 3 no centro, 4, a superior esquerda, 5, que é a parte inferior esquerda e a posição 6, que é a central do fundo. Então nós temos uma distribuição padrão do jogo. Para qualquer sistema de jogo de recepção que faça, é preciso que se mantenham os jogadores na sua posição de rodízio inicial. Após o saque é possível que façam essa troca, mas inicialmente é importante que respeite a sua posição de rodízio. A gente vai trabalhar um pouco agora no rodízio 6-0, na função em que todos os jogadores, que é o jogo formal mais básico, onde todos passam por todas as posições, não há postos específicos no jogo. Pessoal, então agora vamos fazer a introdução ao rodízio. É importante que os jogadores, no momento da partida, antes do saque, se mantenham suas posições de rotação e após a entrada da bola em jogo é possível alterá-las. Mas inicialmente a posição, então os jogadores estão em cada um dos seus quadrantes e após a conquista do ponto, vindo do saque contrário, os jogadores fazem uma rotação das suas posições. No sistema 6-0, todos rodam e mantêm uma posição fixa na quadra, que é para uma recepção posterior. Então nós temos, saindo da posição 1, a posição 1 vai assumir a posição 6, a posição 6 vai assumir a 5, a 5 vem para a 4, a 4 para a 3, a 3 a 2 e a 2 a 1. Então o rodízio faz um sistema de rotação horária e essa é a manutenção do rodízio em função da recepção do saque ou da ação de saque para a quadra adversária. Então vamos apresentar agora um pouquinho do sistema de jogo 6-0 em que o jogador da posição 3 assume a função de levantador. Então teremos dois ataques nas extremas da rede, um na entrada e outro na saída e o jogo vai se iniciar sempre com o levantador na posição 3. Vamos lá, saque por favor. Não tem problema. No rodízio 4-2 nós temos algumas formas de distribuir as levantadoras. Inicialmente, de uma forma mais simples, colocar a levantadora numa posição 3 ou colocar ela na posição 2, onde aparece a figura do atacante de meio que vai atacar bolas mais rápidas. Então no primeiro momento, com a levantadora na 3, nós temos ataques na entrada e na saída de rede e quando a levantadora se posiciona na posição 2, nós temos uma bola na região 3, na posição 3 e na posição 4 como ataque. Isso, mais uma. Vamos lá. No 4-2, onde a gente posiciona o levantador na posição 2, nós temos duas opções de atacante que é o atacante de meio que está na 3 e o atacante de ponta que está lá na 4. No rodízio 4-2, com a levantadora posicionada na 2, ela não está na recepção e esse jogador que está na 1 vai assumir uma posição mais à frente e o da 6 desce para cobrir o fundo. Então a gente tem uma posição em W de recepção. A levantadora vai ter duas opções de ataque, que é o meio e a ponta. Vamos lá. Se ela passar, você vai correndo para o meio. Pode correr para o meio. Vai, João. Passa lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Certinho, é isso aí. Ela jogou, já pode subir. Beleza. Vamos fazer mais uma. Está fazendo um pouquinho mais alto. Faz a recepção bem alta dessa bola aí. Bora. Isso. Aí. Uma outra variação do sistema 4-2 é quando a levantadora, que vai assumir a função, está posicionada no fundo. Com esse sistema, ganha-se a vantagem de ter mais um atacante. Então a levantadora que está na rede, nas posições de ataque, vai ser uma atacante ficando lá de trás, incumbida de fazer a distribuição do jogo. Isso. Beleza. Passa lá. Pessoal, então é importante também nos sistemas de rodízio nós entendermos dos erros de posicionamento que podem ocorrer normalmente se a gente não respeitar aquela posição inicial dos seis quadrantes. Nesse momento, nossas duas levantadoras estão posicionadas na 2 e na 5. Então no sistema de recepção, vindo o saque do adversário, nós temos que manter a posição de rodízio e fazer com que a nossa levantadora mantenha uma posição mais adequada para esse levantamento aos nossos atacantes. Então uma situação muito comum da levantadora na posição 2 é que ela já esteja próximo da rede e caso o jogador da posição 3 queira atacar na saída de rede, ele vai abrir para recepção na posição 2. Mas é importante que se o jogador da posição 3 afastou a posição 2, a levantadora acompanhe ele à sua direita. A levantadora nunca pode estar à esquerda do jogador da posição 3, pois a posição 2 inicialmente é dela. Então se você vier para fazer essa recepção aqui na 2, você tem que acompanhar junto. Certo? Então essa é uma posição inicial. Caso a levantadora esteja numa posição 3 e ele esteja na posição 2, isso é ponto para o adversário quando sai o saque porque é um erro de rodízio. Pessoal, esse então é um exemplo que eu fiz com a levantadora, mas em qualquer posição nós temos que manter a manutenção da posição inicial dos 6 quadrantes antes do jogo, seja quem está à minha esquerda ou à minha direita. Então ninguém da posição 6 pode estar à direita da posição 1, no caso do saque ou da recepção e nem à esquerda da posição 5 nas ações de fundo de rede. Nas ações dos atacantes que estão nas três posições de rede, é a mesma coisa. A levantadora ou o jogador que está na 3 não pode estar à esquerda de quem está na 4. Olha lá. Esse é característico como um erro de rodízio. Nem à direita de quem está na posição 3. Certo? Nos erros de rodízio entre os jogadores que estão na frente e fundo da quadra, é importante manter a sua posição. Então, por exemplo, o jogador da posição 1 não pode avançar ao quadrante do jogador da posição 2, a não ser que ele esteja à frente. Da mesma forma, a jogadora da posição 3 e jogadora da posição 6, a jogadora da posição 6 não pode estar à frente da jogadora da posição 3 e a posição 4 e a posição 5 da mesma maneira e são caracterizados como erro de rodízio e aponto ao adversário.